Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22, tô aqui no clube, passei aqui o final de semana, mas sim um bocadinho mal que bebi pra caralho ontem, mas nada que não passe com água gelada e bastante descanso. Mas o vídeo de hoje é pra comentar aqui um fato que aconteceu, não sei de quem é a proposição, mas eu vi ontem, através de um vídeo do Tony Santana, o doutor Tony Santana, ele falando sobre um ofício que foi enviado ao presidente Bolsonaro e foi por um deputado que é da base aliada, que é do mesmo partido do presidente, que foi ministro de turismo do presidente e esse ofício, ele diz nada mais, nada menos, na verdade ele pede ao presidente a regulamentação. Na verdade, a gente não sabe se o presidente vai atender essa solicitação, feita através de ofício, mas é uma solicitação que vem atender os anseios da categoria dos atiradores, que vem sofrendo desde sempre com perseguições, com prisões arbitrárias, enfim. Nós tentamos fazer um abaixo-assinado, que também faria o pedido da regulamentação do inciso 9 do artigo 6º, da lei 10.826, mas eu acho que algumas pessoas não concordaram, enfim, e acabou claramente o projeto, um projeto bom, um projeto legal, indo por água abaixo por conta da baixa adesão. Atualmente, depois de quase seis dias de que nós lançamos a campanha, nós estamos com 20 mil assinaturas, o que eu vejo como tiver sido uma grande janela de oportunidade, nada para afrontar o presidente, longe disso, eu sou apoiador do presidente, faço campanha para ele de graça, como sempre disse, fiz da primeira vez, vou fazer novamente, estou fazendo, não existe outra opção, mas a gente ia simplesmente levar para ele uma demanda de uma pequena, muito pequena parte da sociedade que necessita de uma intervenção através de uma regulamentação do presidente, era coisa simples. Eu não sei quem é o deputado, mas parabenizo, porque se o presidente acatar o pedido dele, ouvir o pedido dele, uma solicitação, que provavelmente é alguém de sua confiança, porque tendo em vista que foi ministro do seu governo, então provavelmente vamos ver se a gente modifica alguma coisa e se realmente a regulamentação para o porte do atirador sai. Fico aqui, fica aqui meu agradecimento ao deputado aí por ter enviado, pode contar comigo aí para alguma coisa se precisar, e é isso aí, estamos juntos. Vídeo curto, porque aqui a internet é ruim, eu vou lançar o vídeo daqui mesmo, vou lançar com a internet do celular, então não pode fazer um vídeo maior do que o que está sendo agora, mas a intenção era simplesmente informar isso aí e parabenizar o deputado pela ação dele, tá bom? Fico por aqui, um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.